Tietíssimo do cinema da pré-estreia para a imprensa de nosso sonho, o filme que leva para a tela grande a vida de Claudinho e Bochecha. Bom, eu não sei vocês, mas eu estava muito curiosa para assistir a esse filme, mesmo porque foram figuras aí da minha juventude, cantei muito, dancei muito Claudinho e Bochecha e o filme estava lá na pré-seleção para representar o Brasil no Oscar de melhor filme internacional, então já bota uma qualidade aí, porque tem tanto filme para se escolher, você estava ali na lista, alguma coisa tinha, então já estava todo mundo meio de farolete ligado, farolete, que vintage, para assistir ao filme, para entender como é que essa história foi levada para os cinemas, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ir pautando a nossa conversa. Então Claudinho e Bochecha é essa dupla que fez um enorme sucesso, estrondoso ali, quando a gente tinha os anos 90, virada para os anos 2000, e esse funk que veio da favela, no caso dessa dupla lá de São Gonçalo, da comunidade de São Gonçalo, também do Flamengo, e que tinha em seus ingredientes, palas, histórias que contavam de amor, que contavam de amizade, que eram mais assim nesse campo da diversão, não tem nada a ver com, por exemplo, o funk proibidão, ou com as disputas de lado A, lado B, que aconteciam também ali naquele momento. Tem muita gente que gosta de colocar o funk num lugar bem pequenininho, como se nem fosse um movimento muito grande, que diz muito para jovens da periferia de todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo também tem um movimento muito grande. Mas esse filme, ele é especial por causa disso, eu considero que é um pouco extenso, os diretores optaram por deixarem ali alguns dos principais hits da carreira da dupla, para ilustrar em apresentações, ou em gravações, enfim, e tá tudo ali. E isso realmente ocupa tempo, né? E faz o filme ser um pouco maior do que eu, por exemplo, gostaria, mas eu me emocionei demais com a produção, porque é um filme sobre amizade, e sobre perdão, e sobre perda, porque todo mundo sabe que o Claudinho morreu quando essa dupla estava ali no seu auge, colhendo os frutos de um trabalho que começou com uma grande amizade, e que, ao que é apresentado aqui na história, começou muito por uma obsessão do Claudinho em tornar os amigos de infância uma dupla de MCs. E, inclusive, eu achei bem legal a caracterização, a gente tem o Lucas Penteado, que aquela polêmica de BBB, acho que fica pra trás, depois dessa presença dele no filme, porque ele sempre foi ator, né, ali no Big Brother, ele se expôs de maneira pessoal, e foi muito controverso tudo o que aconteceu ali, com a Carol Conká, enfim. Mas aqui ele se mostra um grande ator. Eu não sei, parece que ele é uma pessoa que realmente era o Claudinho, eu não conhecia o Claudinho, e eu desconhecia também esse carisma natural, até infantil, desse nosso personagem da música brasileira. E é através do sonho do Claudinho que rola um convencimento do Buchecha pra que eles se tornem MCs e iniciem essa saga. É muito bonito o começo do filme, que tem esse encontro deles quando bem crianças, e é ali que começa esse laço de amizade, que no filme é apresentado quase que como uma coisa sobrenatural, assim, quase como uma coisa além da nossa vivência humana, como se o Claudinho, de fato, fosse um anjo na vida do Buchecha, né, e é bonito o jeito que eles apresentam tudo isso. E é muito engraçado também, além de ter aquelas coisas ali, enfim, do tempo do que eles viveram, então tem uma questão ali com o Lulu Santos, que é bem maravilhosa, tem uma questão muito engraçada sobre a palavra adjudicar, que tá naquela música, nosso sonho não vai terminar, desse jeito que você faz, se o destino o adjudicar, eu nem sabia que era adjudicar essa palavra, não vou mentir, tá? E eu até cantei aqui pra vocês, então tô merecendo, vai. E aí explica, tem uma cena maravilhosa do filme ali, que explica a questão da escolha dessa palavra, e referenda, e uso dessa palavra, olha, é muito, muito maravilhoso, e eu acho que muito por causa dessa dupla que eles conseguiram construir na tela, um Claudinho e Buchecha, que nem a gente comprava na vida real, que eram grandes amigos e que Claudinho sem Buchecha não dava pra lidar, eles conseguiram construir isso no cinema, através dessa grande amizade que é pautada pelas dificuldades da periferia, mas pelo sonho de realizar alguma coisa, e é uma história muito bonita mesmo, e você fica realmente muito pego, e eu me diverti muito com o filme, eu achei que eu ia gostar muito menos do que eu gostei, sabe? Eu vi algumas pessoas falando que é o melhor filme nacional do ano, e aí eu fico dividida entre esse e Pérola, e Pérola é um filme que fala mais alto dentro de mim, porque tem essa história da maternidade, mas nosso sonho é igualmente bom, assim, e a viagem é igualmente brasileira, igualmente nacional, tem uma questão familiar bastante típica também, uma questão de abuso dentro da família e de perdão, que eu acho que é uma história também bastante brasileira no filme vista com um olho positivo até, né, de esperança, de reconstrução de laços, e tem também esse lugar, e assim, gente, eu gostei mesmo de nosso sonho, sair de lá feliz, o Buchecha interpretado pelo Juan Paiva, que tá ótimo, tá ótimo também, como a gente torce por esse menino bom, sabe aquele menino bom? A gente torce por ele, o Lucas Penteado tá maravilhoso, ele é uma entidade ali, e eu acho que vale muito a pena ir aos cinemas, vocês vão se divertir tremendamente, eu tenho certeza que vocês vão relembrar de todos os hits e tal, e tem um momento do filme, quando vocês assistirem, vocês vão se lembrar do que eu tô falando aqui, em que pode passar pela cabeça dos mais céticos, quão estúpido seria fazer um filme sobre essas duas figuras que não cantam MPB, que não são grandes sábios da música brasileira, e é um momento em que entra um clipe de cenas reais dos bailes, e ali eu acho que é apedrada pra dizer, escuta, deixa eu contar aqui pra vocês, você tá se achando aí muito erudito? Olha o que esses moleques fizeram com toda essa rapaziada, e o que eles representaram pra toda essa galera, né? Olha o alcance que eles conseguiram alcançar, alcance que eles conseguiram alcançar, que maravilhoso, que falta de vocabulário, dona Paula, sabia? De aulas aqui com o Buchecho. Mas enfim, tá aí, tô entregando pra vocês com a emoção quente ainda de ter saído dos cinemas, de fato eu preferi o filme um pouco mais curto, tá? Eu. Mas entendo que o diretor optou por entregar essa parte musical, que eu tenho certeza que os fãs vão amar de verdade. No final, não saia da sala. Fique na sala de cinema até o rolar de todos os créditos, porque as imagens de arquivo pessoal trazem um ingrediente todo especial, a cerejinha do bolo, pra entrega desse filme. Então, espero que vocês gostem, boa sessão. Depois me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam de nosso sonho, e tô esperando sempre a participação de vocês aqui no canal, tá bom? Até a próxima.